Oi, gente linda! É um prazer estar com vocês aqui novamente. E no nosso quadro de hoje, nós vamos estar falando sobre passar o nosso negócio a limpo. Na verdade, é a segunda parte desse quadro. Por quê? Porque nós já começamos a falar isso no quadro passado, do nosso planejamento para o ano de 2021, baseado nos resultados de 2020. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso programa Criando Pontes, Gerando Negócios. E para quem não assistiu, não teve oportunidade de assistir o nosso quadro passado, nos procure na TV Web Moji Play e assista ao quadro anterior. E só para a gente poder começar e relembrar do que nós falamos, nós abordamos quatro grandes variáveis para que possamos avaliar o nosso negócio em 2020. Primeiro, o ganho de desempenho. Então, nós falamos da importância de vocês estarem levantando alguns indicadores de resultado do seu negócio no ano de 2020, tais como faturamento, vendas, despesas, investimentos, a participação dessas despesas, desses investimentos, clientes, a questão de estoque e a questão também do lucro da sua empresa. Nós também demos a dica de você dar uma passada limpo no alinhamento das responsabilidades. Para quê? Para que você veja se realmente todo mundo lá na sua organização, no seu negócio, sabe o que fazer, quando fazer, como fazer, onde, onde, cliente, trai o que controlar. Nós também falamos da importância de vocês estarem aproveitando os levantamentos de faturamento, vendas, despesas, investimentos, para você avaliar os custos do seu negócio, para verificar se você não está aí desperdiçando aonde você não precisaria, né? E, finalmente, no encontro passado, nós demos a dica também da importância de você avaliar a satisfação do seu cliente. E agora, hoje, com todas essas informações na mão, a ideia é a gente discutir dicas do que você fazer com essas informações. Então, a primeira dica de hoje é justamente você abordar, pegar todas essas informações, entender esses números e resultados do seu negócio, certo, né? E estabelecer metas e objetivos para o próximo período, né? Então, a dica de hoje é vamos transformar, né? Vamos saber para onde nós vamos. Para isso, gente, é importante você conciliar as despesas, conciliar os investimentos, conciliar o faturamento, né? Entender quanto você precisará para você custear os seus objetivos e ainda, talvez, você abrir mão de algumas coisas, de algumas prioridades no seu negócio, para que você possa focar no seu objetivo. E, olha, gente, quem não sabe, quem não sabe o que quer, né? Não avalia onde está, não chega a lugar nenhum. Então, vamos lá. Pegue os dados todos que você aprendeu a levantar, que nós havíamos falado, faça, concilie isso, faturamento, venda, despesas, custos, investimentos, com aqueles objetivos que você quer para o seu negócio no ano de 2021. Estabeleça metas em relação a isso. Talvez você tenha que deixar algumas coisas de fora, mas, com certeza, com os resultados que você vai conseguir, vai ser fácil, fácil, você conseguir resgatar aquilo que ficou de fora do seu planejamento para 2021, né? Aí, depois que você sabe para onde você vai e quanto você vai poder disponibilizar para cumprir os seus objetivos, está na hora de você olhar para dentro de casa e pensar na padronização. O que é padronização? Aquilo que nós falamos da importância de alinhar responsabilidades, né? Então, nós precisamos padronizar as nossas operações internas. Compras, vendas, armazenagem, o processo de transformação, o processo produtivo, o processo de organização interno. E, para isso, gente, ficam algumas dicas, né? Para um pouquinho e entenda como funciona o fluxo do teu processo. Quem são os seus clientes e fornecedores internos? E quais são as necessidades e expectativas, né? Se a gente for utilizar, se a gente for utilizar aqui o exemplo da própria TV Web, Mojplay, a gente tem quem edita, nós temos quem fica administrando as gravações, nós temos os apresentadores. Então, nada mais somos do quê? Do que operações produtivas para levar até vocês informação. Cada um de nós somos uma operação e é importante, e um se comunica com o outro, é importante que cada um saiba quais são as necessidades do outro para que a gente possa oferecer um serviço excelente para cada um, né? Então, entenda os pontos de controle e, acima de tudo, otimize a operação. Então, quem edita precisa receber um bom material de quem vai apresentar. Quem grava precisa receber um bom material da edição para poder fazer as gravações adequadamente. E quem apresenta precisa estar preparado e receber todos os recursos para poder apresentar corretamente. Olha só como todo mundo está interligado. Então, nada mais é do que definir o que fazer, quando fazer, quem faz, como fazer, o que deve ser controlado e onde deve ser registrado, tá? E aí, fica uma dica nessa parte da padronização, né? Envolva os responsáveis pela execução dessas atividades. Então, convide, de novo, pegando o exemplo da Moji Play, convide a pessoa da edição, o colaborador da gravação, convide os apresentadores e faça a padronização das atividades internas. Viu? Por quê? Porque quem está envolvido na operação sabe quais são as dificuldades e quais as necessidades deles. E assim, a gente consegue fazer um ótimo serviço. Com certeza, todos vão poder contribuir com muita informação positiva para melhorar o seu negócio. Bem, padronizamos? Tudo aquilo que você padroniza, você precisa controlar. Eu tenho falado bastante a respeito da importância do controle aqui. Por quê? Porque grande parte dos negócios, eles se perdem por falta de controle. Então, fica aí a dica, né? Controle as operações internas. Então, pegando o exemplo da TV Web Moji Play, eu tenho edições? Quantas edições eu tenho programadas para a semana? Estabeleça os indicadores, preferencialmente por área. Ó, edição, gravação, apresentações. Faça um planejamento de tudo isso. Estabeleça metas. E essas metas precisam estar alinhadas com o desempenho esperado para o seu negócio. Lembra aquilo que você definiu para cumprir as suas metas lá no início do nosso trabalho? Pois é, né? Então, precisa estar alinhado com cada operação do seu negócio. E comunique esses indicadores e essas metas aos envolvidos. A pessoa da edição, a pessoa da gravação, a pessoa da apresentação, precisa estar alinhado com os objetivos que foram definidos para elas, né? E como elas contribuem para que esses objetivos sejam cumpridos, né? Aí, fica uma outra dica importante para vocês, né? É, separe esses indicadores entre estratégicos e operacionais. Os operacionais vão para quem? Vão para o... Vamos pegar o exemplo da Mojplay de novo? Vai para o editor, vai para quem grava, vai para os apresentadores. Só que os acionistas da Mojplay, eles têm que ter os indicadores estratégicos. Aqueles que definem se o seu negócio está indo no caminho certo, né? É, faturamento, número de clientes conquistados, clientes reconquistados, aqueles que a gente perdeu pelo caminho. É importante colocá-los na conta, saber se nós estamos indo no caminho certo ou não. A questão da participação das despesas, dos investimentos, dos custos, do lucro do nosso negócio, né? Então, separe, ó. Estratégico, para você que é acionista, você que é empreendedor. Operacionais, é o que a sua equipe precisa receber de indicadores. Prazo de entrega, pontualidade, atendimento, reclamações de clientes, são os operacionais. Esses indicadores operacionais, a sua equipe precisa estar ciente de quais são eles e como eles contribuem para que esse resultado seja positivo. E aí, gente, por que o controle é fundamental? De novo, quem não sabe onde está, não sabe para onde vai e não chega a lugar nenhum, né? Muito bem, gente. Finalmente, o que a gente está pedindo para vocês e dando dica para vocês? Não perca seu negócio de vista, né? Não é porque você distribuiu as tarefas, padronizou as operações, definiu os indicadores, estabeleceu indicadores que você não vai monitorar os resultados, não vai alinhar as metas e objetivos, porque muitas vezes esses resultados não estão satisfatórios como você planejou, por isso que se chama planejamento, e você tem que realinhá-los, né? E, ó, gente, nós não somos computadores, não guardamos todas as informações, então, registre tudo isso para você não se perder, né? Controle prazos, invista em qualificação sua e da sua equipe. Busque auxílio sempre que você precisar, porque você, gente, não precisa inventar a roda, né? Tem muita coisa pronta e boa e muito profissional competente no mercado. Então, busque essas informações para que você possa desempenhar um excelente resultado e ter excelentes retornos para o seu negócio. Gente, se a gente pegar o número de pessoas que trabalham diretamente conosco, dependem das nossas decisões, e multiplicar pelo número de familiares que eles têm, que depende desse retorno financeiro, você vai ver o quanto nós somos responsáveis pela transformação de vidas dentro do nosso negócio. E é com isso que a gente tem que, muitas vezes, dormir todas as lundas, né? Então, meu desejo para você é faça um excelente planejamento, faça um ótimo balanço do ano de 2020 e trace ótimos objetivos para 2021. E eu tenho certeza que no nosso próximo encontro, no final desse ano, você vai ter muita coisa boa para comemorar. Então, muito obrigada pela sua companhia, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. E se você precisar de ajuda para contar com a... para poder montar toda essa estratégia, nós temos uma solução para você. Então, conheça os serviços da Alcântara Administração e Treinamento. Nós podemos ajudar você a construir esse planejamento junto, de uma forma muito prática, muito objetiva, e que, com certeza, vai atender as necessidades do seu negócio. Então, até o nosso próximo encontro. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Até mais!